Alô! Tudo bem, pessoal? Já aconteceu com vocês de passarem o dia cansado? Não um ou dois dias, mas um tempão. Já acorda meio mais ou menos, aí vai trabalhar ou vai estudar meio mais ou menos. Você fica lá no seu espaço sonhando com a hora de voltar pra casa e deitar na cama porque você tá super cansada e parece que o seu cérebro não funciona, o corpo tá meio devagar, nada fica produtivo que você tá o tempo todo com aquela cara de... É... Eu acho que eu sou assim. Opa! Para tudo! Você não é assim. Você está assim. É bem diferente nós mudarmos o vocabulário na hora de falarmos sobre coisas não muito agradáveis na nossa vida. Estar com fadiga, e muitas pessoas têm fadiga crônica, é um estado que você se encontra, não é a pessoa que você é. Então, se você passa por essa situação, nunca diga que você é assim, mas que você está passando por um momento desse. E hoje eu tenho algumas dicas super legais pra que você possa dar um up na sua vida. Lógico que essa dica não vai resolver todos os males, mas vai lhe ajudar muito a ter mais ânimo e energia ao longo do dia. Dica número 1. Viva o presente. Vocês perceberam que de um tempo pra cá, principalmente depois que o smartphone apareceu, a nossa vida é muito mais agitada, muito mais cheia de coisa pra fazer, e a gente não tem tido mais aquele tempinho pra gente mesmo? Naqueles horários que a gente ouvia uma boa música, tomava um bom café, as pessoas estão preenchendo todos os espaços e minutos possíveis com informações, seja uma conversa pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, postando fotos e vídeos e lendo as coisas, e o cérebro fica o dia inteiro trabalhando, 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 sem ter um timing. E isso faz com que nós tenhamos a fadiga, porque o cérebro fica trabalhando o tempo todo, consumindo muita energia, e isso dá a sensação de que você está fazendo muita coisa ao longo do dia, e a energia vai se esvaziando com isso. Por isso que é importante a gente dar umas pausas de vez em quando, pra que o nosso cérebro possa relaxar e aproveitar e viver o agora. Seja tomando um bom café, tomando um bom chá, ouvindo uma boa música, apreciando uma paisagem. Mas dar um timing pro nosso cérebro repousar é extremamente importante. Dica número 2. Não carregue fardos emocionais. As emoções como a raiva, a ira, aquele negócio que vem subindo assim na cabeça, que você fica extremamente irritada, isso demanda muita energia do nosso corpo. E passar por essas situações constantemente gera muito cansaço. Outras emoções como a tristeza, como a melancolia, e você ficar ali, vai puxando a sua energia pra baixo, como se a sua energia estivesse indo pro ralo, e também causam fadigas. Mas um outro também, que é um problema muito sério, são as nossas preocupações. Preocupações. Você se ocupar antecipadamente. Se preocupar, resolve? Então se preocupe. Mas se preocupar, não resolve? Então sente, pense em como vai resolver o problema, e vá lá e resolva. Porque nós ficarmos remoendo as informações, e fazendo um monte de coisa na nossa cabeça, gera uma fadiga muito grande, porque consome muita energia do nosso corpo. Por isso, não carregue os fardos emocionais. Fica mais leve. Dica número 3. Use os artifícios simples ao longo do seu dia. Os artifícios são as coisas que nós podemos implementar na nossa vida, ao longo do nosso dia. E são coisas pequenas, como por exemplo, uma boa massagem, acupuntura, exercícios físicos, você dá uma passeada na natureza, respirar um ar puro, exercícios respiratórios, são coisas que podem ser implementadas. Mas existem também coisas mais simples do que isso. Por exemplo, colocar o aroma de lavanda antes de dormir melhora a qualidade do seu sono. Tomar um chazinho de camomila para você acalmar um pouco os nervos pela noite. Ou de manhã, você usar na hora de tomar um banho, um sabonete energizante. Um sabonete mais refrescante, como o de menta, o de hortelã ou o de capim santo, que tem um cheiro tonificante. E você pode adicionar isso ao longo do seu dia. E basta procurar um profissional competente nessa área para lhe passar todas as informações. Mas são pequenas coisas que você pode mudar no seu dia a dia, que com certeza vão te ajudar a ter uma qualidade de vida bem melhor. É claro que existem várias outras dicas para melhorar essa sua fadiga. Mas eu espero que essas três dicas, que é bem simples de implementar, possam fazer da sua vida uma vida mais cheia de energia e com disposição ser bem produtiva. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye! Bye!